Sobre Sérgio Moro, o senhor deixou passar essa questão, eu queria perguntar, a avaliação que o senhor faz na postura dele na política, quer dizer, as escolhas que ele fez e hoje estar novamente ao lado de Bolsonaro, qual que é a avaliação que o senhor faz sobre as escolhas políticas dele? A questão do Bolsonaro eu respeito, segundo turno, como eu disse, tem Bolsonaro e tem Lula, ele preferiu Bolsonaro. O que eu quero ver é a oportunidade que ele terá daqui para frente, a partir de janeiro, como senador eleito, ele como político, como senador, com mandato, e aí ele vai ter uma oportunidade adicional de ser avaliado. Até aqui ele foi bem? Nas escolhas que fez? No judiciário? Eu acho que ele... Não, na política. Não, nem começou. Segundo turno é um direito como cidadão, você vai escolher entre o Bolsonaro, eu, o Pedro, a Vera, ele escolheu o Bolsonaro, alguns falaram, mas tudo que ele falou do Bolsonaro, bom, e tudo que ele falou do Lula, então ele fez da opção dele. Devia ter feito que nem o senhor, talvez? Não, acho que pode, é um direito do cidadão não declarar o voto. O que ele quis declarar é um direito dele. Tatiana, você tinha pedido, não? Não, mas...